Agora, eu quero chamar sua atenção para o número de homicídios que vem ocorrendo no Sergipe por completo. O companheiro Douglas Magalhães esteve fazendo o panorama geral do final de semana dos corpos que foram registrados nas últimas 72 horas no IML de Sergipe. E com esse feriadão, aí a tendência é não ser o que acontece. O número de assaltos, roubos, e aí, claro, gera uma coisa com a outra. Falando nisso, eu não esqueci ainda que daqui a pouco você vai acompanhar detalhes desse princípio de incêndio em um hospital aqui na capital sergipana. Mas antes eu vou chamar Douglas Magalhães com o panorama do IML de Sergipe. Final de semana muito violento em Sergipe. 20 corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal. 11 vítimas de homicídio, sendo que 10 por arma de fogo e uma mulher foi vítima de esganadura. Um corpo não identificado de um homem, morte a esclarecer, povoado São Pedro, na cidade de Telha. Lucas dos Santos, 41 anos de idade. Acidente de trânsito, ele foi atropelado na rodovia SE245, em Riachuelo. Afonso dos Santos Pereira, 17 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo no conjunto Suquitão, na cidade de Capela. Valdir Rodrigues, 24 anos de idade. Vítima de acidente de trânsito no povo Adoiti, na cidade de Tomar do Geru. Corpo de homem não identificado, morto de violenta por arma de fogo na rua O, conjunto Lafayette Coutinho, na cidade de São Cristóvão. Alexandro Nascimento Santos, 16 anos de idade. Este adolescente foi vítima de uma descarga elétrica na cidade de Salgado. David Contreira de Oliveira, 29 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo na cidade de São Cristóvão. Carlos Alberto de Jesus, 32 anos. Morte a esclarecer, ele morreu na UPA, na cidade de Buquim. Adelaide dos Santos, 42 anos de idade. É suspeita de envenenamento. Morreu no hospital de urgência. Dário Bispo Santos da Silva, 47 anos de idade. Vítima de morte violenta por arma de fogo na cidade de Neópolis. Tem mais. José Bigi Nunes da Mota, 39 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo. Povoado Retiro, em Monte Alegre de Segipe. Valdemar dos Santos, 40 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo. Rua Marechal Floriano Peixoto, na cidade de Japaratuba. Kenildes Lima dos Santos, 35 anos de idade. Morte por esganadura. Povoado, bom sucesso na cidade de Cristinápolis. Corpo não identificado de um homem. A morte a esclarecer. Foi encontrado lá na prainha do Porto Grande, em Nossa Senhora do Socorro. Maxwell Vieira dos Santos, 22 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo. Na rua Edivaldo Luiz, bairro Novo Paraíso, em Aracaju. José Expedito da Silva, 39 anos de idade. Causa morte ainda não identificado. Ele morreu no hospital de urgência. Júlio César da Silva Filho, 32 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo no hospital de Nossa Senhora da Glória. Simval Santos, 91 anos de idade. Vítima de queda da própria altura. O Simval faleceu no hospital de urgência. Michael Andrade de Lima, 30 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo. Ele também faleceu no hospital de urgência. Foi atingido por um tiro aqui em Aracaju. Levado para o hospital, não resistiu. Ricardo de Melo Costa, 32 anos de idade. Morte violenta por arma de fogo na cidade de Itabaiana. Portanto, 20 corpos foram registrados pelo IML no final de semana. 11 vítimas de homicídio. 10 por arma de fogo. E uma mulher que foi morta por esganadura. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Muito obrigado, Douglas Magalhães. Mas dentro dessa relação, eu cheguei a observar hoje pela manhã, que diz que um corpo não identificado, que constava na lista do IML, e esse corpo foi oriundo do hospital de urgência de Sergipe, e a vítima lá causa a morte, seria envenenamento. Detalhe é, como essa mulher foi envenenada. O detalhe é, se alguém da família desconfia de alguma coisa e quais as providências que já estão sendo adotadas. E quem envenenou essa mulher? Ou se ela resolveu comer alguma coisa que estava com problema, não sei. Essa pergunta eu faço. E também quero respostas. E também quero respostas.